Música 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 Eu visito teu trabalho, visito tua família, visito a tua mãe, visito a tua casa, visito o que é teu, visito, visito, eu toco, eu corpo, eu mando, eu faço, a ordem é minha Música Eu tô descendo no meio desse arraial, eu tô descendo no meio desse arraial, eu tô descendo no meio desse arraial, a minha presença aí, sinta eu aí, sinta eu aí, sinta eu aí O sangue do corteiro tá na tua porta, o sangue do corteiro tá na tua porta, o sangue do corteiro tá na tua porta, na macumba, bate, eu digo bate e volta Música Bate e volta, o sangue do corteiro tá na tua porta, toda misera bate e volta, a fome bate e volta Música Toda doença bate e volta, e bate e volta, e bate e volta, esse lugar está cheio de poder, esse lugar está cheio de unção, meu irmão, você vai ver a marcha do varão Baixa nessa marcha, deixa eu te encher, baixa nessa marcha, deixa eu te encher, baixa nessa marcha, deixa eu te encher Baixa nessa marcha, deixa eu te encher, pegou Jesus, pegou Jesus, até os rios vai ter que pegar fogo Pega, 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 pega e jová Pega, 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 pega e jová Pega, 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 pega e jová Pega, pega e jová Vem jogar fogo, só está gravando esse Foi por causa de você que ele passou no cemitério Só pra desmanchar Foi por causa de você que ele passou na mata Só pra desmanchar Foi por causa de você que ele passou na encruzilhada Foi por causa de você que ele passou na mata Foi por causa de você que ele passou na mata Vai Jesus Se chegou aqui doente, Jesus Cristo vai curar Se chegou aqui doente, Jesus Cristo vai curar Se chegou aqui frio, ele vai renovar Vai renovar Vai renovar No mundo era funk, era pagode, era axé Você dançava na ponta do pé E hoje, convertido, você vem me criticar Quando eu na igreja, eu começo a dar Olha, no mundo era funk, era pagode, xé Você dançava na ponta do pé E hoje, convertido, você vem me criticar Quando eu na igreja, eu começo a dar lugar Quando eu na igreja, eu começo a dar Eu vou dar lugar, Jesus Cristo vai me criticar Mas eu vou dar lugar Eu vou dar lugar Eu vou dar lugar E vou deixar Deus me usar Eu vou dar lugar Eu vou dar lugar Eu vou dar lugar E vou deixar Deus me usar Você não vai Você não manda Você não faz Você não manda Você não pula E deixa Deus usar Então, deixa Deus usar nesse lugar Olha, olha Olha o mistério Olha o mistério O mistério de Jornal Olha o mistério Olha, eu perdeu o satanás E são dos sonhos É de Jesus São José É de Jesus Essa igreja É de Jesus É, 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 é É de Jesus É, 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 é É de Jesus É, 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 é É de Jesus Essa igreja é de Jesus Cada glória que tu dá, um demônio Cada glória que tu dá, um demônio que cai Cada glória que tu dá, um demônio que sai Então manda-me o glória pra Jeová 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 Me manda, me manda pra Jeová Me manda, me manda pra Jeová Salvado seja Deus Glória a Deus Aleluia